Eu nunca fiz um provador tão diversificado como esse, gente Tem macacão, calça jeans, camiseta, vestido, vestido de festa Tem uma coisa de cara da coleção nova pra vocês verem como fica no corpo E uma calça com uma modalidade diferente que eu queria provar também Então não perde que esse provador tá babado Estou aqui na Malásia e o provador é super pequeno, super apertadinho E outra coisa, outro detalhe, eles tiram todas as roupas do cabide Eu não gosto porque aí fica essa bagunça Mas enfim, tem aqui tudo que a gente vai provar, então vamos começar Vamos começar por essa blusinha com essa calça que é coleção nova Eu já vou deixar a referência pra vocês, ela tá 129 Ela é tamanho S e a calça também é esse tamanho S Não, a calça é tamanho XS Eita, eu subestimei minha magreza, vamos ver como é que fica Vamos lá, vamos provar Vamos lá, amigas, olha essa blusinha que bonitinha, ela é tamanho S Ela tem essa tira aqui, ó, do lado Atrás ela não tem a tira E ela tem um babadinho aqui assim, é um decotinho, ela é de alcinha Bem interessante, nossa, esse provador é muito pequeno, me bati atrás já Um azul clarinho bem bonitinho, olha Olha o tecido, ele é um tecido que estica bem bonitinho E a calça XS, gente, serviu, ó, e tá larguinha E ele é um tecido super fininho, parece um linho, mas não é Acho que não é de linho, quer dizer, deixa eu dar uma olhada E é um tecido que parece que é tingido, assim, pintado E ficou legal, eu acho, esse look junto, assim, né, essa calça Olha só pro tamanho XS, gente, o comprimento da calça Só tem 1,75 de altura, tá? E olha esse comprimento, uau Não gostei, talvez, desse botão Achei que deu uma empobrecida no look, mas achei bem bonita Acho que o primeiro look tá aprovado, o que vocês acharam? Desculpa, o provador aqui, assim, ó, é um metro Gente, vocês não lembram que na Tailândia, dá uma olhada no meu outro sujeito Na Tailândia é enorme, né? Mas enfim, tô no shopping menor Vamos pro segundo look Gente, tem um vestidinho coisa mais fofo Ai, quero provar, vamos lá, vamos ver como é que fica Dá uma olhada nesse vestidinho, minhas amigas Ele é todo de lasteque, olha, todo de lasteque Então não precisa nem usar sutiã, ele é igual te ver E esse aqui, ele é tamanho S Dá uma olhada na sainha, que curtinho Gente, achei que ficou curta Porque fica aqui, ó, termina aqui o babadinho Antes do meu mumu, teria que ser um pouquinho mais pra baixo, eu acho Sei lá, tô com a sensação que ficou um pouco pelada Mas dá uma olhada, que bonitinho Eu vou mostrar no outro espelho e num todo pra ver Pra vocês verem como é que fica E atrás, ele tem esse top, assim, olha Um topzinho bem bonitinho, arredondadinho Enfim, achei que o tamanho S ficou um pouquinho Um pouquinho too much Aqui, ó, acho que ficou muito curtinho Mas enfim Aqui, ó, e ele tem o babadinho também, ó, na transversal Ele não é reto, ó, esse babadinho Ele cai pro lado, ó Mas enfim, aprovado ou não? Me diz aí Ai, eu acho que vou usar esse provador agora Pra mostrar pra vocês as outras roupas Eu não sou uma pessoa que usa muito macacão, dá uma olhada Mas esse aqui Eu quis provar pra gente saber dimensão E tamanhos dos macacões aqui da Zara Esse aqui, ele é branquinho da coleção nova Ele tem a manguinha regata Mas ele é um pouquinho mais largo Que eu gostei Não gostei dos botões Ele é em jeans, tá? E ele é tamanho S Não é XS E vamos ver pra minha altura Eu tenho 1,75 E dá uma olhada O macacão, ele ficou um pouquinho curtinho Até dá pra usar Eu acho que eu dobraria pra dar um truque Eu tiraria a bainha, mas enfim Só que o tamanho em si, ó Ele ficou grandinho Mas tá bom, tá confortável Ele não tá pegando aqui O que sempre incomoda pras meninas altas E ele tem bolsinho Eu achei super assim Gente, um macacão desses Eu tenho um vídeo Que eu vou Não sei se eu vou postar antes ou depois Com dicas de look de inverno Mas o macacão é uma peça aqui super versátil Que dá pra usar ele Tanto no verão como no inverno, né? Dá pra usar com uma malha por baixo Com um casaco por cima Ou no verão assim mesmo, né? Como peça única Dá pra usar com salto alto Com cinto O macacão branco, ó É uma peça de mulher rica Então eu quis provar Pra vocês terem uma noção Pra vocês darem uma olhada no site Se tem alguma coisa Pra vocês saberem o tamanho Então esse aqui O S vestiu ok Mas poderia ser melhor O que vocês acharam? Enfim Vamos ver as costas dele também Às vezes eu não mostro E vocês me perguntam Olha, tem botões Ah, ele tem um ajustizinho Olha só Vai ser diferente, ó Esse macacão Gente, agora a gente tem vestido de festa E calça jeans Então você espera aí E se você tá gostando Deixa teu like, teu comentário, tá? Se chegou até aqui Deixa um emoji nos comentários Que eu vou saber se você tá gostando ou não Ou que outro tipo de peça Que tu gostaria de ver aqui no canal Me conta E me segue nas redes sociais Arroba Camila Graham Agora vamos para o vestido De festa babadeiro Gente, eu vou mostrar pra vocês a etiqueta Aqui a etiqueta pra vocês 219 E ele é tamanho ES Vamos ver Olha que interessante esse vestido, amigos Eles tem, ó Ele é torcido aqui, ó Na parte de cima E aí ele fica com a golinha boba E fica com esse torcido aqui, ó Ele é de cetim duplo Na frente E ele tem esse, olha Esse pregadinho aqui na barriga Eu não sei Eu acho que sempre aumenta Um pouco o disfarça Não sei qual é o que eu pegue de vocês Eu não gosto Não gosto desse bem aqui na região da cintura Me incomoda um pouco E eu usaria ele um pouco mais decotado É que eu gosto de decote E ele não tem fenda Ele é retinho, assim Bem pijaminha Bem camisola E também outra coisa Ele não tem zíper do lado, tá? Ele é bem abertão, assim Mais cavado Então ele é de vestir, assim, diretinho E o XS fica mais justo Mas eu gosto assim Eu gosto mais larguinho Vamos ver aqui fora Vamos ver se dá pra ver Se tem gente aqui fora Acho que não Olha que tá bem Ah, tem mais gente Enfim Tá um calos aqui Daí você dá pra ver o comprimento dele Do tamanho S Enfim Vou fazer uma fotinho Pra gente colocar na capa desse vídeo Olha que lookinho bonitinho, meus amigos Olha essa regatinha Ela tem os botões Porém, eles não abrem nem fecham, tá? É só um detalhe mesmo Ela é tipo pijaminha, assim Mas acho que ficou tão bonito Tão moderno Ela é um amarelinho claro E a calça jeans Vamos à calça jeans Ela tem esse palazofit Que eles chamam Que nada mais é do que Praticamente uma boca de sino Olha que larga que ela é É pantalona, na realidade, né? Porque boca de sino Ela vai abrindo A pantalona é toda larga Ela é uma pantalona Aí tu viu que aí Na hora do vídeo Eu fiquei um pouco confusa Entre calça palazo Calça pantalona Calça flare Então vamos Nos aprofundarmos Na calça palazo Ela é uma calça Gente, esse termo Tava muito na moda Lá por 2014 2016 Que nada mais é assim Do que uma calça pantalona Porém, ela é ainda mais larga Mais ampla E geralmente Essa calça palazo Ela é feita de tecidos Mais fininhos E também Eles até usam a expressão De calça gaúcho Que é uma calça Com umas pregas na frente Então a palazo Ela é bem mais larga E tem uma versão de palazo Geralmente Com essas preguinhas Na frente E com tecidos mais leves Geralmente ela é vista Mas aí nas áreas A gente pode ver ela em jeans E aqui tem mais exemplos De looks Pra vocês se inspirarem Na calça palazo Só pra gente não se perder Nas nomenclaturas Porque gente Tá difícil de acompanhar É uma calça Que voltou a ser famada agora Principalmente Por culpa de quem? Do TikTok Então tá aqui Umas opções Pra vocês de looks Que eu achei Essa calça super interessante E agora vamos dar uma olhada Em como essa calça Ficou vestida Porque gente Eu paguei um par Eu achei bonita Eu amo uma calça Mais larga Mais confortável Jeans e skinny Pra mim Eu acho que já era E olha o comprimento Da calça 36 Não sei se ela ficou Cintura Ela não é cintura alta Na realidade Ela ficou uma cintura Mais caidinha Ela tamanho 36 Ela tá 219 Mas olha gente Pra minha altura Teria que usar Com salto alto E ela ficou super bonita Vamos ver Olha o look inteiro Aqui Vê como é que ficou E aí Aprovado? Gente Eu achei que ficou super bonita Super usaria E me conta Se tu gostou desse vídeo Se tu quer ver mais coisas Eu tô aqui Fazendo a exibição Da minha figura Na Malaf Tô com essa cara de cansada Porque eu tô fazendo Fashion Week aqui E vai ter vlog Mostrando como é que é São 7 dias de desfiles São 15 desfiles Então hoje eu tenho um break Então eu vim aqui pro shopping Gravar um vídeo No meio Entre um desfile e outro Vai ter vlog Então aqui já tem vários vídeos Pra vocês irem assistindo E eu te vejo numa próxima Me conta o que mais gostaria Que eu mostre aqui no mundo E aí A gente compartilha experiências Um beijo Obrigada pra quem chegou até aqui Até a próxima Tchau